Olá taurinas, vamos lá para a tiragem de romance de vocês, é para quem tem só lua ascendente, Vênus e Júpiter Nosso signo de touro, meu nome é Rafaela, para quem é novo por aqui Tô usando essa semana Espíritos dos Animais, depois eu vou pro tarô Tudo que eu uso aqui eu deixo na descrição do vídeo, tá gente? Boboleta no fundo do baralho Nem sempre a tiragem é para você, tá? Touro, impossível, é só para você toda semana, tá? Então vai ter semana que não vai ser para você, veja os outros signos do seu mapa Ascendente, Vênus e Júpiter, principalmente lua e ascendente, tem muita informação por lá Lua e ascendente então estão quase tão importantes quanto o solar, tá? Deixa eu ajeitar aqui Oh, foi né? Chita com a minhoca Carta da raposa Carta do cervo Carta do cervo Com a carta do Cordeiro Com a carta da ostra Vou sentindo que tem três pessoas aqui Tem três pessoas aqui Tem alguém que... Tem uma terceira energia aqui fugindo de você e sua conexão Porque você já tá com a sua conexão Claramente vocês se gostam e tal Tem uma pessoa fugindo disso Me dá energia dessa chita aqui Fudindo de vergonha A carta da minhoca fala de vergonha Fudindo de vergonha Fudindo de vergonha Eu não tô sentindo a energia de uma pessoa ruim não Mas aqui ó, essa carta tem a energia de três de ouro Triângulo Tá vendo? Que coisa engraçada Eu não sei se é uma pessoa que não quer ver você com a tua conexão Essa carta do golfinho fala de amor Fala de amor Nesse caso aqui, Roma Olha só, touro Vamos dizer que você se arrapou Aqui já é depois de reunião Você já tá com essa pessoa que você ama Ou então pode ser que você já esteja com essa pessoa Como você tá numa fase de reuniões Algum de vocês aqui vai acontecer lá na frente Vai acontecer lá na frente Então você não tá perto da pessoa ainda Você não tá com a pessoa Mas alguns de vocês já estão Tem alguma pessoa próxima de você, touro Que não... Vamos dizer que você já esteja com essa pessoa aqui De novo, um ruim de vocês Isso vai acontecer lá na frente Quando você voltar pra essa pessoa aqui O povo aí das reuniões Que vai acontecer assim, ó Tem uma pessoa aí que não vai ficar Querendo fugir Não vai querer ver você com a sua conexão, não É uma coisa de fugir Não vai querer ver vocês Toda vez que der de cara com vocês Vai fingir que não viu Vai se esconder no banheiro Não sei o que, não sei o que Eu tô sentindo, gente Ainda mais que essa carta fala de amor Muito provavelmente porque é uma pessoa Que gosta de uma das partes aí Não vai aguentar ver Por exemplo, vamos dizer que gosta da tua conexão Tem sentimento Só que é uma pessoa que você conhece Pessoa até próxima de você Então pode ser até uma amizade tua Que gosta da tua conexão aí A pessoa que não quer Não vai querer Vai fugir Vai fugir De ver você com essa pessoa Porque tem uma coisa de vergonha Essa carta também fala De uma pessoa fechada E também porque Eu tô sentindo que tem amor Por uma das partes aí Essa carta fala de amor Tem amor de verdade aqui Amor mesmo Que você vai começar a perceber isso A pessoa vai ficar sem graça Ver você com sua conexão Mas vamos fingir Vamos fingir aqui Vamos considerar que é um amigo ter uma amiga Um amigo Não vai querer ver vocês dois juntos não Mas assim Não querer ver Em questão Quero atrapalhar Não Simplesmente não vai conseguir ver vocês aqui Então por exemplo Pode ser que você trabalhe Com essa sua conexão Vocês trabalhem no mesmo lugar Essa pessoa também trabalhe Essa pessoa não vai aguentar Ver vocês dois juntos Porque gosta de uma das partes Vai começar a fugir Você vai perceber Vai começar a evitar vocês Tô sentindo uma coisa de choro aqui Vou tirar esse oráculo Aqui a gente vai pro outro oráculo Depois a gente vai pro tarô Nature's Whispers Novas experiências e possibilidades Ai gente Ai você quer dizer essa palavra aqui não É gente Aqui Pode ser um outro motivo também Pode gente Às vezes eu não sei Tem raiva de você Não quer viver você com ninguém Esforço claro É um esforço Ver você com essa pessoa Se eu não conseguir ficar parada assim Ali com vocês ali Eu tá fazendo um grande esforço Vou tirar mais isso aqui A gente vai pro tarô Caramba Que situação Aí você pode ser essa pessoa aqui? Pode A gente não vai aguentar ver uma pessoa Que é suzinha com uma pessoa Que você gosta com o outro Vai ser muito difícil pra você É porque é uma pessoa próxima É porque é uma pessoa próxima Se fosse uma pessoa distante Ah Pessoa que eu gosto Por exemplo Começou a namorar outra pessoa Ela mora lá na PQP Então dane-se Entendeu? Não tem ninguém em comum Mas aqui é uma pessoa que lida com você Direção O que que você está Ai Sei lá O que eu quero dizer Isso aqui Ai Eu odeio ter que ficar traduzindo Mas tem que traduzir É complicado Aqui você está o que? É gente Situação difícil aí Tá E é uma pessoa que vai tentar disfarçar Não vai Onde você está indo? Direção Onde você está indo? Quer dizer É como se você perguntasse pra pessoa Pô Por que você tá assim Nervoso aí? Nervosa Porque a pessoa vai ver você com a conexão Vai ficar nervosa Vai ficar Vai ficar a cara de choro Intuição Sabedoria interior Vamos ver com o tarot Se tá saindo aqui Porque é importante Não sairia aqui se não fosse importante A morte Finalizações Você e seu amor vão deixar alguém triste Pode ser você se achita mesmo Imperatriz É a imperatriz Essa carta serve Tem energia de imperatriz Inclusive É a energia Da tua conexão Não se for um homem Claramente você pode ser essa imperatriz São três pessoas aqui Você pode chegar em você aqui Tá Muito forte Eu gosto da pessoa que você tá Que é a imperatriz Imperatriz tá acima da Jair E na questão de romance É a pessoa que eu amo de verdade Tá acima de todo mundo Sacerdotida Fala de coisas Uma pessoa que escondeu um sentimento Mas não vai conseguir esconder muito tempo mais Vai ficar muito Eremita A pessoa querendo Ficar reclusa Algum de vocês Isso vai acontecer lá na frente Tá Quanto de pausa É a carta do círculo de amizade Você tá falando que é um amigo teu Pode ser uma pessoa da família também Tá Uma pessoa da trabalho A maioria de vocês é amigo Eita Imperatriz Depende se a pessoa investir na tua conexão Você passou na frente Aí ela tem um brigado a ver Imperatriz Ei de copo A energia dessa pessoa Tem amor pela tua conexão Tem amor mesmo Algum de vocês Aqui pode ser até mesmo Na pré-reunião Vamos dizer que você não tá com a sua conexão ainda Mas tá perto de vocês ficarem juntos É uma pessoa próxima de você Que vai demonstrar um monte de comportamento Que vai ficar muito claro Igual a pessoa que você gosta Algum de vocês já tá acontecendo Algum de vocês já tá acontecendo Oito de pausa O que mais aqui Porque a minhoca fala de uma pessoa fechada Não é uma pessoa que não falou pra vocês Não falou mesmo Não tocou no assunto Sete de copas invertido É de copas invertido Pode ser mais uma escolha feita Essa pessoa Eu ia oferecer amor Pra tua conexão aí Você chegou antes Isso que eu tô sentindo aqui Sete de paus Fala de ficar na defensiva De lutar pelo que eu quero Gente, inverteu Pagem de copa invertido Com oito de ouro invertido É uma pessoa que tava se preparando Pra oferecer amor Pra sua parceria também Pode ser que a pessoa Gosta igual de você mesmo Sim Pode ser igual de você Mas como o servo aqui Tem a energia de imperatriz Essa é a imperatriz aqui Essa serva é tua conexão Tá Mas pode ser você Oito de ouro Eu falo de investir pesado Numa situação Mas ver invertido Pagem de copa É um oferecimento de amor Mas tá invertido A pessoa vai ficar Sem saber o que fazer Você vai ficar Com a pessoa Com essa pessoa Duas pessoas Rei de pau Com o rei de copa Tá vendo? O que mais aqui? Vai começar a parar De frequentar De frequentar Os mesmos lugares Que vocês frequentam Rede de espada O rei de copa Rede de espada Tem duas pessoas aqui Oito de pau Acho que é mais Dez de ouro Pode ser uma pessoa Da tua família Uma pessoa Do teu trabalho Tá? E tipo assim O dez de ouro Fala também De um trabalho Muito fixo É um lugar assim Que tipo Aí não vai aguentar Ver você com a pessoa Que você gosta Trabalha tudo No mesmo lugar Mas ela também Não pode sair Porque pô É um emprego Assim muito fixo Não pode sair De qualquer jeito Dez de ouro Também pode simbolizar Um amigo teu Muito amigo Que você considera Como se fosse da família Então pode ser amizade também Oito de pau De novo Seis de copa Seis de pau De competição De concorrência Aí vai ficar muito claro Pra você Que essa pessoa Tá afim Da tua conexão Eu não tinha falado antes Vem que se der de ouro Tá aí Eremita A pessoa sozinha Três de ouro Triângulo Três pessoas É sacerdotisa Ó Você tá saindo aqui Porque é importante Tem algum motivo aqui Muito importante Cavaleiro de copa Paz de ouro Essa pessoa tava prontinha Pra oferecer amor Pra tua conexão Você tava escondendo Dez de copa Completo de emocionar Tem amor verdadeiro Aqui mesmo Se a pessoa ama De verdade Não é fogo de palha Não Também Imperatriz Chama muita atenção Eu tava pensando Nessa carta Cadê o três de espada Que não caiu ainda Cadê o três de espada Que não caiu ainda Fala de um coração partido De muito sofrimento Aqui Foi só lembrar Da carta Que a carta me cai É Mas um coração partido Escondendo um coração partido Se você adotida Faz coisas ocultas É tristeza A pessoa vai ficar triste De verdade Dois Sabe que tua conexão Vai lá todo final de semana Todo sábado Cinco horas da tarde Essa hora A pessoa vai sumir Vai no cinema A pessoa não tem que ficar ali lidando com vocês E quando vê Vai entrar em pânico Aqui Não vai conseguir disfarçar não Três de copo É um ciclo de amizade Pode ser todo mundo amigo Aqui Pode ser todo mundo amigo Aqui É gente Aí eu não sei Não sei o que o universo vai falar Que página de paus Que página de paus Que página de paus Tá aí Gente Aqui Eu vou pedir um conselho Seja espada Algum Às vezes Se essa pessoa Se essa pessoa morar perto de você Ela vai pensar em se mudar mesmo Seja espada Fala de mudança de casa Mudança de local de trabalho Pra mim A pessoa que vai pensando Eu preciso me mudar Que eu não vou aguentar Ver se vocês dois juntos não Algum de vocês tá Ai de ouro Aí gente Se você tá nesse lugar Desse foco Desse Desse foco Isso aqui Você vai fazer o que? É Você vai viver seu namoro Essa pessoa provavelmente Gode você também Essa pessoa O que vai fazer? Então aqui Eu vou pedir um conselho Aqui dos anjos ancestrais Provavelmente Mas aí Eu vou pedir Pra quem for chita Você pode ser essa chita Eremita Gente Se eu sozinho Mago invertido Com a roda da fortuna Mago invertido Quando o universo Não te dá Não coloca nas suas mãos Tudo que você precisa Pra você materializar O que você quer Então isso aqui Venho confirmar o seguinte Essa chita Já não ia ficar Com esse servo mesmo Não era o que o universo Queria Roda da fortuna De chino Nove de paus Com a espada É uma pessoa Que também não Vai ser difícil De dizer a verdade Mas chega uma hora Que não vai dar Ela não quer Falar a verdade O Eremita Faz uma pessoa Sozinha Nove de paus Com a espada Pode resistir A falar a verdade Ela não vai Falar fácil Não A torre O que que a sacerdotisa Com a torre Não vai Não vai ter como Sacerdotisa Falar de coisas Escondidas E a torre em cima Essa pessoa Vai demonstrar Com alguma ação Vai ficar muito claro Que gosta de uma das partes Não vai ter jeito Não Vestir uma máscara Por muito tempo Gente É complicado Nove de copas Com quatro de ouro A pessoa Que vai fingir Até que tá alegre Por você É a pessoa Mas não vai conseguir Não vai conseguir Rei de ouro Rei de ouro É uma pessoa Com muito Ai Rei de ouro É uma pessoa Muito pé no chão Diabo Pra finalizar O tarot Essa aí De nada Sete de ouro Fala de pausa Pra análise Imperatriz Amantes Aqui é a pessoa Vendo vocês Aí Sol Dez de paus Com carro O sol Amantes É O universo Se você fosse Se servou Com esse fox Ou esse fox Não vai se pensar Vai Você se ama Fica junto Essa pessoa Com paciência O que a gente vai fazer Deixar de ficar Com a pessoa Deixa eu ver O que eu vou tirar Aqui Eu vou tirar The power of love Depois eu vou tirar O ones that just tries Harmonia Harmonia Amizade Tá vendo a maioria Amizade Harmonia Você está habilitada Para sentir Um amor Uma conexão Equilibrada Com tudo Aqui está falando Se você fosse Achito assim Tenta se equilibrar Pode ser que no futuro Você recebe Uma pessoa Que vai te amar Também Aqui está dizendo Simpatia Você é capaz De reconhecer Traços em comum Com o outro Para forjar Conexões amorosas Forjar Conexões amorosas Aqui tem uma Possibilidade Essa pessoa Até tem atrapalhado Sua conexão Aí Tá Ó Reconhecer Traços em comum Quer dizer Uma pessoa Que se aproveitou Que você Confia nela E tentou Sabotar Sua conexão Aí Já fiz tiragem Sobre isso Só que aí Não conseguiu Vai ficar Sobrando Se você Fosse Esse Essa Achita O que a gente tem Que vocês tem Para falar Se você For essa Achita Ah Rafael Mas eu não tentei Atrapalhar ninguém Calma Nem sei Para tirar Já toda Para você Depende Aqui é só Uma pessoa Que você ama Que vai ver Com outra Que é uma pessoa Que você convive E você Vai ser Para você Vai ser horrível Mas A pessoa Vai dar outra Acontece Imperatriz Cada imperatriz Para mim Aproveite O crescimento E colhe Recompensas Fala de colheita Fala de Uma energia A pessoa linda Mesmo Solte o velho E descansa Aí não tem jeito Né O touro Você soltar Essa conexão Aí mesmo Tenta Novas Oportunidades Aí Vai vir Mais pessoas Na tua vida Mas é muito De você Só esse Focus Aqui Mantenha Sua posição Fazer você Não sair Do lugar Não tem O que fazer Muita Sua percepção Isso aqui Eles estão Falando o seguinte É calma Que no futuro Vai aparecer Uma pessoa Legal Para você Tá Você não precisa Entrar no Negativismo Não Acho que eu vou tirar Antes do romance Seja destemido E se mantenha forte Tá Cuidado Vai Se mantenha forte Acenda suas passões E se joga Para o novo Eu acho que eu vou tirar Antes do romance Também Aqui pode ser Um grande amizade Que você tá Namorando uma pessoa Que você gosta Um grande amigo Mesmo Se você for Sachita Aí você pode ser Também um servo De repente A tua conexão Tem um amigo Uma amiga Igual de você E você de repente Até amiga Dessa pessoa também Paixão Deixe que o seu coração Sua alma Cantem de alegria Amor Não correspondido Não há química Suficiente Para que esse relacionamento Dure Se você for A chita Não era pra ficar Com você mesmo Essa pessoa E tá tudo bem Vida que segue Você vai se apaixonar Por outras Retraça Na hora de você desconectar Do mundo Essa carta Fala de uma pessoa Namorando escondido Lua de mel Engraçado Engraçado Sabe o que eu tô achando Aqui Que você Muitos de vocês Moram longe Da tua conexão Você tem que ir até Pelo menos por um tempo Vai ter que ir até Na cidade Da sua conexão E essa pessoa Mora perto Da tua conexão Pode ser também Tá Uma carta de viagem Uma carta de coisa Escondida Outro aniversário Não precisa estar Desplanando Muito o relacionamento De vocês de cara Não Tá Sei lá Pois estão falando isso Tá É a vida Se você for a chita É a vida que segue Se você não aguentar Quero mudar de trabalho Quero mudar de casa Faça uma coisa Com estratégia Com consciência Também né Por favor Tá bom Então é isso Gente Semana que vem Volta com mais tiragens De romance para touro Um beijo